Bom, mas como que a Igreja Brasileira poderia ajudar, no certo sentido, a Igreja Portuguesa, se é que necessita dessa ajuda? Ora bem, tendo já ouvido o que ouviram, não é? 1% da população, 100 mil, só 100 mil portugueses residentes que são crentes, evangélicos, percebe-se então da grande necessidade que Portugal tem para fazer chegar o Evangelho ao tanto o resto da outra população. Não que os outros sejam todos desconhecedores da mensagem do Evangelho, mas efetivamente há necessidade. E há ainda muito espaço territorial que ainda não foi atingido e alcançado com o testemunho do Evangelho de uma forma conveniente e frutífera. Então, sim, há necessidades. E eu acho que isso é possível e será bem-vindo, tudo o que venha para ajudar e para somar e fazer ganhar almas em Portugal e também ajudar a própria Igreja Portuguesa, sim, é bem-vindo. Eu não vou dizer que a Igreja Portuguesa precisa de um avivamento, no sentido que avivar é dar vida ao que tem vida, sim. Porque, graças a Deus, mesmo assim, a Igreja Portuguesa está viva, é uma Igreja dinâmica, é uma Igreja bem conhecida, é uma Igreja... Tem um remanescente fiel lá. Sim, exato. E vai fazendo o seu melhor de acordo com as suas capacidades. Agora, com certeza que acho que é possível e acho que é desejável que a Igreja Portuguesa faça parcerias com quem está disponível e tenha recursos para podermos fazer mais em prol de Portugal. Portugal é um campo missionário. E agora também tem que ser uma coisa assim feita, bem feita, bem organizada, uma coisa séria. E eu estou a dizer isso porquê? E eu penso que, se calhar, para haver um missionário em Portugal a fazer a obra de Deus, neste momento tem que haver um trabalho de credibilização... Do missionário internacional? Do missionário internacional, especialmente brasileiro. E eu vou dizer, não sei se fica bem dizer aqui, mas temos que dizer que é a realidade. Nesta grande avalancha de imigração de brasileiros, muitos foram aqueles que lá fundaram igrejas, outros foram daqui a ajudar, mas... E deram ao testemunho. Ora, desconhecendo a cultura portuguesa, desconhecendo também a cultura da própria Igreja já presente, realmente, já disse-se, deram mau testemunho, criaram um escândalo, dividiram igrejas e coisas assim não muito positivas. E depois também devido a algo já mais anterior de um determinado movimento pseudo-evangelico, que assim nós designamos, não é? O brasileiro, especialmente evangélico, é tido com grande desconfiança, as igrejas com grande desconfiança. Isso por causa de uns poucos que abusaram da fé portuguesa. Eu vou pôr isto também no ponto certo, para não pensar que é tudo negativo e tudo foi mal. Entendi. E a nossa própria Igreja testemunha que, graças a Deus, há muitos bons brasileiros crentes, sérios, honestos, para dizer que, por exemplo, a nossa Igreja, chegamos a ter um percentual de 35% de brasileiros integrados em nossa comunhão, dizer que, por exemplo, neste momento o vice-presidente da nossa Igreja, ele é brasileiro, membros do nosso Ministério são brasileiros, missionários que nós temos são brasileiros, portanto, há muita gente séria, honesta e tem que ser por isto. Ou seja, para fechar, e já te agradecendo também pela presença aqui, se o brasileiro que está nos assistindo é um homem de Deus, uma mulher de Deus e quer ir para edificar e dar um bom testemunho em Portugal, tem ali a Igreja em Leiria com o pastor Michel. Vou pedir para o senhor que coloque de novo aqui o contato dele, por favor, michelcruz444.gmail.com pode entrar em contato que será muito bem-vindo nesse caso. Amém, com certeza. E estamos finalizando. Sim. E já agora eu gostaria, é um pequeno... Souvenir. Souvenir, mas acho que é significativo e simbólico. Estamos a falar de missões. Estamos a falar de missões. Estamos a falar de que as igrejas brasileiras poderem ajudar Portugal a conquistar os portugueses. Então, talvez um galhardete, que nós chamamos isto de um galhardete, com a bandeira portuguesa, poder deixar para vocês. Muito obrigado. E poderem orar sobre esta bandeira. Eu quero orar agora para a gente fechar o nosso bate-papo aqui. Vamos orar. Coloca a sua mão aqui. Amém. Senhor, nós louvamos ao teu santo nome por essa nação tão preciosa que é a nação de Portugal. Nós, brasileiros, te agradecemos por esse país, ó Deus, que nos deu a nossa língua. E não só a nossa língua. Muitos dos nossos sobrenomes, ó Deus, eles são como são por causa dos nossos irmãos portugueses. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor perdão por toda e qualquer relação que não foi edificante entre Brasil e Portugal e vice-versa. Pai, em nome de Jesus, como igreja brasileira, nós abençoamos agora a igreja portuguesa, a nação portuguesa e profetizamos, ó Deus, libertação total daquela nação, do reino das trevas, do engano, da idolatria ou de qualquer outra situação que impeça o reino do Senhor de ser estabelecido naquele lugar. Através, ó Deus, do teu servo que representa a igreja portuguesa aqui perante a igreja brasileira agora. Nós abençoamos a igreja cristã, ó Deus, portuguesa na pessoa do pastor Michel. E declaramos, ó Deus, que inúmeros descendentes espirituais surgirão através da vida da igreja evangélica ali em Portugal, em nome de Jesus. Amém e amém.